história, né? Tinha um cara que era invencível, um cara que era um cara que, o cara ficou tipo 12 anos sem perder pra ninguém, invicto, o melhor cara da história. Aí o Verdun foi lutar com o cara. Começou a luta, eu vendo na casa do amigo meu, cara milionário e tal, aí papum, pá, rolando a luta e tal, eu nervoso pra caralho, só eu, cara. De repente o cara deu dois sucos no Verdun, derrubou o Verdun, falei, ih, fodeu. Qual que foi essa, qual é essa? Foi pra cima do Verdun, papum, o Verdun segurou no braço do cara e engatou a perna do cara, assim. Aí eu falei, caralho. Aí de repente o cara tinha, o cara era muito forte, jogava pro lado e saía, o cara não conseguiu sair, foi lá e finalizou. Finalizou o Fedor. Foi o primeiro cara a ganhar o Fedor na história. Um cara que era, esse cara é tido como o melhor, ele é tido como o melhor do mundo. Não, imagina, 10 anos sem perder, 10 anos sem perder, nunca perdeu. O Verdun foi lá e ganhou do cara. Aí é foda, aí você vai falar o que do cara? O primeiro cara que ganhou do cara, do Invencível. O cara tinha uma mentalidade que devia ser diferenciada, né? Porra, o cara nunca perdeu, cara. O cara nunca perdeu. Mas é bom tu falar isso aí, negócio da... Mas é uma coisa, né? Tu tem que estar muito forte, porque se tu não conhece a derrota, fica mais difícil poder recuperar. Mas como que você conseguiu encaixar aquele triângulo do Fedor? Aquilo ali foi um gol... Aquilo foi o golpe do século. Mas é que é assim, Vandaleia, tu já sabe a história. Você finalizou o melhor da história? Sim, 10 anos invicto. Foi um tempo que eu fiquei um tempo parado nos Estados Unidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, fiquei um tempo, um ano parado, treinando, sem parar, sabendo que ia vingar, que ia dar tudo certo, né? Eu tinha certeza, porque eu recente ia sair do UFC. Daí, quando eu saí do UFC, eu fui para os Estados Unidos atrás do Rafael Cordeiro. E aí, fiquei um ano sem contrato, sem nada, né? Tentei com um, com outro, nada de negociação, zero. Aí teve o Strike Force, que estava o Fedor. Aí tive que aceitar um contrato lá embaixo de novo, assim, recomeçar, entendeu? Mas eu sabia, eu tinha certeza que eu conseguia. E aí foi isso, entendeu? Daí foi a primeira luta, daí a segunda e depois a terceira foi com ele, foi com o Fedor. A terceira luta do evento, entendeu? Como que você estava nessa, antes da luta, assim? Tipo, o cara envia sua cabeça. Eu vou te falar que eu estava muito bem preparado fisicamente e mentalmente, porque a combinação para te ser um grande campeão, em qualquer... Quando eu digo campeão, não é só na nossa área, assim, sabe? Porque o campeão, tu pode ser campeão no podcast, pode ser campeão em outra... Não precisa ser só na luta, né? E aí eu estava muito bem nessa combinação, que é o mais difícil de chegar. O Wanderlei sabe que o Wanderlei já foi campeão várias vezes. Ele sabe que tem que ter a combinação da mente e o corpo, porque se o corpo está muito bem preparado, mas a tua cabeça não está boa, entendeu? A cabeça está muito boa, estou 100% confiante, mas o teu corpo não responde. Como é que tu faz? Então, tu tem que ter essas duas coisas bem equilibradas para poder... Aí quando tu consegue chegar nesse equilíbrio aí, tu consegue ser campeão, entendeu? O que você faz para preparar a mente, assim? Você vai enfrentar o Fedor, o cara mais pica de todos. Dez anos sem nunca perder uma batalha. O que você trabalhou na sua cabeça para conseguir chegar lá e quebrar o cara? É que a confiança do treino também, entendeu? A confiança do treino faz a diferença. Porque tu treinar realmente de verdade, tu sabendo que tu está treinando, não assim, de repente tu treina, mas tu sabe que não é o suficiente. Que já aconteceu várias vezes comigo, com o Wanderlei, com todo mundo. Com todo lutador acontece isso. Às vezes o cara treina, mas não foi o suficiente para ser o campeão realmente, sabe? E essa luta estava muito bem, porque teve essa saída do UFC, momento difícil ali nos Estados Unidos, comecinho, não tinha contrato, um ano. Então tudo isso aí foi me fortalecendo, ficou ficando mais forte, né? Porque, pô, não tenho contrato, não tenho nada. Está ficando difícil a situação, como é que eu faço? Isso eu estou contando para vocês há dez anos atrás, né? Foi em 2010 isso, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Então tu imagina que toda a situação, tu vendo a tua filha, a tua mulher, aquela coisa toda, tu tem que fazer alguma coisa, né? Então concentrei cem por cento e para chegar lá e ninguém acreditar. Ninguém, o Wanderlei sabe, ninguém acreditava. E eu vi essa situação do Verdun de fora. Você imagina o cara, dez anos sem perder, quem é que vai ganhar do cara? Não tem como o Verdun ali que está chegando, não. É, o David contra o Golias, né? É, eu vi essa situação do Verdun de fora, porque eu estava na mesma época que ele lá, mas eu estava numa situação diferente. Eu era campeão mundial, eu estava numa situação super confortável. E a gente treinava no mesmo horário, às dez da manhã. Aí o pessoal falou, ah, casaram uma luta para o Verdun em tal evento. Ele não estava sem evento na época. Aí casaram a luta, ele, pô, treinando pra caralho, todo dia, dez da manhã, um mês, dois meses, de repente, pum, cancelou a luta. Ah, caiu o evento. Aí, pô, ah, acabou o outro evento. Aí, e nessa, o Verdun ficou um tempo. Ficou um tempo treinando sem tempo e muita perspectiva. Entendi. Chegou ao momento de realmente, acabou o troço. A economia que ele tinha acabou. Ele mandou, teve que mandar a esposa para o Brasil. Teve que fazer seminário na Europa, que é aquela coisa, o cara, tipo, tem as academias, reúne uma galera, o cara vai lá dar uma aula para arrecadar um dinheiro. O pessoal aprende também, mas é aquela escapatória finaleira, né? E o cara sempre acreditando, sempre treinando, sempre acreditando numa coisa que nem existia. Sem saber, ele estava se preparando para fazer o nome dele ser o maior da história do MMA, ganhando do maior da história. Porque se o cara tem 50 cabeças, você vai lá e ganha do cara, você tem 51. Tem a tua e mais de 50.